Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 24 versículos 35 a 48 Naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse A paz esteja convosco Eles ficaram assustados e cheios de medo pensando que estavam vendo um fantasma Mas Jesus disse, por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vê de minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo Tocar em mim e ver de um fantasma não tem carne nem ossos Como estáis vendo o que eu tenho? Dizendo isso Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos Então Jesus disse, tem-lhes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado Ele o tomou e comeu diante deles Depois disse-lhes, são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos Para entenderem as escrituras e lhes disse Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados A todas as nações, começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas de tudo isso Caro irmão, cara irmã Estamos acompanhando as aparições do Cristo ressuscitado A delicadeza que ele teve de se manifestar de várias formas Ele conversa com os discípulos de Amaus Ele aparece a Madalena, aparece as mulheres, outras Depois ele agora está junto com os seus discípulos ali no cenáculo Chama a atenção deles porque duvidavam Ele diz a eles, olha podem chegar, sou eu mesmo Tenha a delicadeza de comer alguma coisa junto com eles Participar de uma refeição Mas o mais importante é que a presença do Cristo ressuscitado Faz com que eles entendam as escrituras Mostrando-lhes que tudo aquilo que tinha sido previsto Isso se realizou nele E que aqueles apóstolos eram responsáveis por testemunhar até os confins da terra A vivência dessa palavra no dia de hoje Pode levarmos a uma atenção maior Aquilo que o Senhor nos diz E a uma nova responsabilidade Porque nós também somos discípulos de Jesus Cada um segundo a sua vocação, o seu estilo de vida, a sua capacidade Mas todos somos também chamados a dar testemunhos Testemunha de Jesus Cristo Onde quer que estejamos É palavra de vida eterna Onde زão e Serra Onde quer que estejamos shirt